Olá, Nath, tudo bem com vocês? Bom, eu tava gravando um vlog, né? Eu ia mostrar como é que tá sendo a minha rotina e algumas coisas, só que quando eu fui assistir agora pelo celular eu vi que tava muito barulho, porque estão fazendo alguma coisa aqui atrás de casa, então o barulho tava insuportável e não dava pra escutar nada, então não vou postar mais o vlog, tá? Eu vou só mostrar a vocês como é que eu tô fazendo pra cuidar das minhas pernas e os exercícios, tá? Que eu venho fazendo, né? Que é a fisioterapia, que eu tenho que realmente fazer. A minha intenção era voltar pra academia, tá mostrando meu fogão lá atrás. A minha intenção era voltar pra academia, mas por enquanto eu não posso ainda fazer muito esforço, tá? Pelo fato de eu não conseguir ficar muito tempo em pé, porque minhas pernas já começam a doer. Então, eu tô fazendo a minha fisioterapia mesmo em casa, né? A fisioterapeuta do hospital já tinha me passado os exercícios que eu fazia já no hospital. A única coisa que eu não tava fazendo no hospital era o agachamento, porque como ainda tava bem recente ainda, e eu tava enfaixada, então não tinha como eu fazer os agachamentos. Mas agora, ela já liberou, já liberaram já, e eu tô fazendo os agachamentos. Então, os meus exercícios, a fisioterapia é coisas básicas. O alongamento, né, e eu tô fazendo sessão de 10 ainda por enquanto, eu não aumentei pra 15 nem pra 30. Então, eu tô fazendo sessões de cada movimento de 10, né, que eu tenho que realmente esticar a perna e dobrar a perna. Que é aonde vai formar, pra a perna não ficar esticada, pra quando eu tiver que agachar ou me abaixar, pra não acabar ferindo e nem me incomodando. Incomoda eu fazer esses exercícios? Sim, incomoda. Porque eu sinto a pele esticar, entendeu? Porque é pele nova, gente. Eu tô com pele de bebê. Então, é pele nova, tá? Mas, isso vai ajudar muito em relação à circulação sanguínea na pele, entendeu? Eu tenho ainda muitas manchas vermelhas, placas vermelhas na perna, mas é a circulação sanguínea, né? Mas isso aí tá sumindo com o tempo. Eu tava reclamando que tava ficando caquelada, mas eu já tô observando já que aonde tava caquelada, já tá sumindo. Minha perna tá bem melhor do que eu estava antes. Bem melhor minha. Então, minha recuperação tá sendo assim. Tô tomando bastante cuidado, não tô tomando sol e quando eu tenho que sair, tô evitando de sair de dia, né? E quando eu saio, quando eu preciso sair, eu saio de carro, já vou no lugar certo que eu preciso ir pra não tá andando pra cima e pra baixo. Apesar que eu tenho um bocado de coisa pra régua, eu tô vivendo na rua. Eu tenho que comprar produtos pra loja e tudo. Então, por isso que eu não tô anunciando muito a loja assim, porque eu não tô podendo sair pra comprar produto. E nem pra resolver minha vida. Eu tô nesse nível. Então, eu tenho que tá pedindo minha cunhada, que tá sendo uma mão na roda pra mim, pra tá resolvendo meus pepinos, pra tá indo no banco, pra tá fazendo pagamento pra mim. Então, tô dando graças que tem ela pra fazer isso pra mim. Tá? Porque senão eu estaria ferrado. Então, meu cartão fica na mão dela. Quando eu preciso, Roberta, eu preciso disso. Então, ela vai e compra. Tá assim, né? E já comecei a sair um pouquinho. Eu fui pra formatura sábado de noite da minha sobrinha, mas não pude curtir a festa com elas, né? Porque eu não ia aguentar ficar a noite toda lá. Então, eu fiquei lá até quase meia-noite, mas curti um pouquinho. Domingo, a gente foi dar um passeiozinho no shopping. E foi um teste pra mim desse passeio no shopping. Porque eu tava com vergonha da minha perna de sair. Porque no dia que eu saí, o pessoal ficou olhando e tudo. E domingo de noite, sabe o que eu botei um short e fui pro shopping. Né? E com todo mundo me olhando, mas eu fiz que não tava olhando. Fui no Mac, fui no Botão Maria pra brincar. Passeamos no shopping e viemos pra casa. Então, minha rotina não é aos poucos. O que eu mais gosto é praia. E a gente não pode nada de sol. Tá? Então, além desse esquema que eu mostrei a vocês, eu ainda uso protetor solar. Né? E evitando o sol totalmente. Então, vamos lá, né? Ver o vídeo aí pra vocês. Como é o meu exercício. E o que é que eu tô usando pra cuidar das minhas pernas. Bom, primeiramente... Deixa eu botar aqui assim. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha perna, tá? Então... Eu ainda tenho um pouquinho de vergonha, mas eu já consegui ir pro shopping de short. E tudo. E aos poucos, a gente vai aí perdendo a vergonha. A Lili com vergonha. É a Lili. Então, eu vou botar aqui. Eu vou chegar pra trás. Pra vocês verem como é que está a minha perna, tá? Eu vou abaixar mais um pouquinho. Porque de perto dá pra ver. A parte da frente. Então, queimou toda a frente. Tá bem seco do que tava antes nas fotos. A lateral. Eu vou abaixar. E os pés, tá? Então, vamos lá agora para os exercícios. E o primeiro exercício é o de... Isso. Alongamento. Que eu começo alongando as pernas. Então, a gente vai... Eu vou começar em pé. E depois eu sento. Tá? Vamos lá. E aí 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 Tchau. 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 Ele é hidratação prolongada. Eu gosto muito. E o cheirinho que fica no corpo é maravilhoso. Fora que ele é hidratante. O que ajudou bastante a escamar a minha perna. Como vocês viram no vídeo que eu gravei. A perna estava quando eu cheguei do hospital. A pele estava bem escamada mesmo. Já para sair. Então o que me ajudou bastante nessa semana. Em retirar toda a escama da minha perna. Foi esse hidatante aqui da Nivea, tá? Que ele é hidatante próprio para o banho, hidatante corporal para banho E ele é para pele seca, tá? Ele contém óleo de almenda Então eu uso ele no banho, passo ele nas pernas E massageio levemente durante mais ou menos 1 minuto a 3 minutos cada perna Então isso ajudou a tirar toda aquela casca que estava nas minhas pernas E deixar ela assim, lisinha, como vocês estão vendo Não tem mais casquinha, mais nada E ajudou também a cicatrizar as feridinhas que ficaram, né? Por causa de tatirando a matadura, colocando a matadura, acabou ferindo Então eu gostei muito, apesar que a pessoa odeia hidratante Eu nunca usei hidratante assim nas pernas Raramente eu usava porque eu me sinto, sabe? Peguenta Quando eu passo hidratante no corpo, na pele, eu me sinto muito peguenta Então por isso eu não uso Então esse aqui para banho está me ajudando o rosto E eu tenho que comprar porque já acabou Fora o cheirinho que fica no corpo e você sente aquele frescor realmente na pele, tá? Para auxiliar aí nesses cuidados meus com as minhas queimaduras Eu estou usando óleo de girassol, tá? Que eu passo ele 4 a 3 vezes ao dia E junto com o óleo de girassol, um hidratante também da Nivea Própria para pele seca, tá? Que quando eu acabo de tomar banho, ou eu passo óleo nas duas pernas Ou eu passo hidratante Eu vou intercalando durante o dia, tá? Mas eu uso tanto o óleo de girassol quanto o hidratante 3 vezes ao dia 3 a 4 vezes ao dia, certo? E eu gosto porque mantém minha pele mais hidratada Porque como a pele é nova, então absorve bastante o hidratante, bastante o óleo Então por isso que eu passo de 3 a 4 vezes ao dia, tá? Daqui a pouco eu vou passar ele E eu sempre passo tanto o óleo como o hidratante Fazendo pequenas massagens Levemente na pele Porque foi recomendação médica E isso ajuda bastante aí na circulação sanguínea, tá? Então por isso que eu vou fazendo essas massagens Suavemente na perna toda Porque foi realmente recomendação médica E vocês sabem Quem assistiu meu vídeo e eu contando um relato lá no hospital Viu que meu rosto estava um pouco queimado Eu vou chegar à câmera um pouquinho pra vocês verem Eu não sei se vai dar pra ver Porque já sumiu Tão vendo? Aqui, ainda tá um pouco Aqui assim esbranquiçado Então o vapor acabou queimando Toda a frente aqui do meu cabelo Essa parte aqui Por isso que eu fiz outra franja Pra poder esconder mais Queimou essa parte aqui do meu nariz Aqui assim Aqui E minhas pálpebras queimaram Eu fiquei sem sobrancelhos e sem cílios Eu tentei passar máscara de cílios Sábado Pudei pra formatura E eu entrei em desespero Eu não tenho cílios Nessa brincadeira Então eu vou ver se eu acho hoje Se der tempo Cílios portíssimo pra comprar Porque eu não tenho cílios Tá? Eu tenho uns fiapinhos Só pra me dizer que ó Eu existo Amanhã vai crescer Eu sei, mas vai demorar Então Pra ajudar A clarear mais a pele E tudo E não ficar com mancha Eu tô usando esse nível Da latinha Que foi que eu usei Num hospital Ele tá aberto, tá aberto Este aqui Tá? Super cheiroso e hidratante E foi que eu usei Num hospital, né? A única coisa que eu pude usar Num hospital Era o do rosto mesmo Foi que me ajudou A tirar as marcas Porque Como eu tava deitada Sem poder levantar Os meus banhos Foram num leito Então eu não podia ainda Usar hidratante Nem nada Porque eu tava com a perna Toda enfaixada A partir do momento Que eu cheguei em casa O médico mandou abusar Do hidratante E do óleo de girassol Nas pernas Eu vou começar a usar Óleo de coco Porque também ele é cicatrizante Então Eu dispensou O meu óleo de girassol Acabar Pra eu poder comprar O óleo de coco E ver se eu acho Também babosa Pra tá passando Na perna De vez em quando Que também ajuda muito Na cicatrização Essa aqui Tá sendo a minha Rotina diária Uma coisa que eu não fazia E comecei a fazer Que era Hidratar as pernas Ficar passando hidratante Porque como eu já falei A vocês Eu não uso hidratante Nem no rosto Nem no corpo Porque eu me sinto Peguenta Eu não tenho Essas frescuras De tá passando Um monte de coisa No rosto Um monte de coisa Na pele Pelo fato De eu me sentir Peguenta Grudenta Então já me dá agonia Eu já tiro Eu passando base Às vezes Às vezes eu tô Na rua Tô numa festa Com o rosto Cheio de base Eu já me sinto Agoniada Por isso que eu Manero Na posição Da base O jeito que eu passo Minha base É bem pouquinho Porque aí não me incomoda Tá bom Então é isso Deixa eu adiantar Logo pros correios Porque eu ainda tenho Que ir no correio Colocar a caixa Da caldinha Ainda tenho que ir Na lotérica E ainda vamos Comprar a árvore De Maria E eu preciso ir Na loja De R$2,99 Comprar um negócio Pra aqui pra casa Eu tô andando Mas Assim Eu não tô andando Fazendo estripulia Pra cima e pra baixo Nada disso Quando eu preciso sair Minha cunhada vem Me pega E me deixa Na frente da loja Que eu vou comprar Eu entro E saio Eu não tô andando sozinha Porque eu não consigo Ficar muito tempo em pé Ontem a gente foi No shopping E Levar Maria E tudo Mas Eu consigo andar Mas não ficar andando Pra cima e pra baixo Todo tempo Porque eu ainda Não consigo ficar O tempo todo Em pé E nem andar muito Tá Pelo fato de eu ficar Dez dias sem andar Então Pra mim tá sendo Tudo um aprendizado novo Eu tô reaprendendo A andar Tá nessa brincadeira Então eu passo A maior parte do tempo Sentada Aí levanto um pouquinho E quando Geralmente quando eu levanto Né A perna começa a pinicar Aí Eu evito de ficar Muito tempo com a perna Estirada Quando eu posso Boto a perna pra cima Mas não tô fazendo Muito esforço não Agora Né Que eu vou começar A dar umas pequenas Caminhadas Durante A noite Quando é umas 6 horas Da noite Que eu só fui embora Que eu vou começar A caminhar Pela aqui Pela frente do bloco O mesmo Vamos fazer uma caminhada Um pouquinho E voltar pra casa Pra poder Ir Ajudando mais A circulação E o uso músculo Também a voltar ao normal Tá sendo Neste cuidado Pra encerrar Quando ela chegou Já estou de saída Esse foi o vídeo Pra vocês Tá Onde eu mostrei Um pouquinho Como é que tá sendo Aqui a minha rotina De exercício E de cuidado Com a pele Espero que vocês Tenham gostado Tá certo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Dê seu like E não esqueça De ativar o sininho Pra que o YouTube Avise que tem vídeo ali Toda semana E agora Vamos voltar A nossa rotina de ser Então Vamos lá Beijo Beijo Amores Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pelas orações De vocês Tá Sou muito grata A isso E vamos seguir Em frente Porque Aquele lá de cima Está sempre presente Nas nossas vidas Tá E eu aprendi muito Nesse último mês Tá Então é isso aí Beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau